Olha em instantes aqui na tela da Band, você vai acompanhar de perto todo o desenrolar sobre a tragédia em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho. Aqui em Campinas, hoje o dia foi de muito trabalho para as equipes que trabalham na operação de rescaldo da chuva, que atingiu a cidade ontem e provocou estragos em vários pontos. A tempestade derrubou mais de 30 árvores, alagou muitas ruas e avenidas, com uma ocorrência grave, a morte de um motoboy na Princesa do Oeste. O corpo dele foi sepultado hoje. No velório que aconteceu no cemitério dos Amarais, uma mistura de tristeza e indignação. Parentes e amigos de Maurílio Torres Pérez lamentaram a morte do motoboy de 41 anos e também não se conformam com as circunstâncias da ocorrência. Agora vamos esperar que alguém tome providência para melhorar aqui lá, fazer alguma coisa na época de chuva, para ver se não volta a acontecer mais isso. Ontem eu estava completando uma semana no trabalho novo dele, estava muito contente, muito feliz, foi em casa me visitar domingo, fazendo planos. Acontece uma fatalidade dessa. Maurílio morreu depois de ter a moto arrastada pela correnteza que se informou na Avenida Princesa do Oeste no final da tarde desta quinta-feira. Ele ficou preso entre uma mureta de contenção e o veículo e se afogou. Equipes de resgate do corpo de bombeiros foram acionados, tentaram reanimar o motoboy, mas ele não resistiu. Seu Valdeci estava dentro do caminhão dele na Avenida. Presenciou um incidente e contou que chegou a falar para Maurílio largar a moto e agarrar no caminhão. Mas o motociclista não conseguiu. Em 30 segundos veio água, tipo das cataratas de Iguaçu, não sei de onde veio tanta água. Mas só que se descesse do caminhão morria junto, não teve como fazer nada. A força da água também arrastou pelo menos cinco carros que estavam estacionados ou passavam na Avenida. Segundo dados do CEPAGLE da Unicamp, em um período de 1 hora e 40 minutos, choveu o equivalente a 64 milímetros, volume esperado para uma semana. Com isso, Campinas registrou ao menos cinco pontos de alagamento. O córrego da Avenida Orozimbo Maia transbordou e transformou a avenida em um rio. Na Avenida Barão de Jaguar, um motociclista foi levado pela força da correnteza. Ele ainda tenta salvar a moto, mas acaba se segurando em um poste para conseguir escapar. Este outro vídeo mostra a moto passando por outro trecho da mesma rua e quando a água baixou, uma surpresa. A força da correnteza arrancou parte do asfalto e formou uma cratera na via. E por isso, hoje, durante todo o dia, a rua permaneceu interditada para o trabalho dos operários mobilizados no reparo do estrago causado pela chuva. A tempestade veio acompanhada de fortes ventos, com rajadas de até 73 quilômetros por hora. Mais de 30 árvores foram arrancadas em vários pontos da cidade. Algumas delas atingiram veículos. Este homem conta que o carro dele estava estacionado em uma rua do bairro Botafogo quando foi atingido. Eu percebi que começou a chover, mas o meu tempo me viu.